Tanto quanto a importância dos nossos cuidados com a higiene respiratória, com isolamento social, é muito importante que a gente lembre que a saúde mental é fundamental para o nosso enfrentamento, para as nossas atividades. Primeiro a gente lembrar que isolamento social em casa, isolamento físico, não é um isolamento afetivo. Hoje a gente conta com várias tecnologias que nos mantêm conectadas com as pessoas, até para que a gente possa fortalecer as nossas redes de solidariedade. Segundo, a gente buscar focar em projetos, em coisas que nos dão prazer, em coisas que às vezes a gente não tinha tempo de fazer, manter uma rotina no nosso dia a dia. É importante que a gente tenha metas e que a gente possa ter onde focar. A Dazul está à disposição da comunidade universitária pelo nosso nosso e-mail para poder ofertar essas orientações em cuidado e em saúde mental.